Olá queridos, hoje é um dia especial, pois Deus na sua infinita graça preparou este tempo para você dar uma pausa e ouvir o que ele tem para a sua vida. E talvez seja exatamente isso que você está precisando, pois o Espírito Santo age assim, aplicando a palavra de Deus para a necessidade pessoal de cada um. Hoje o meu desejo é que o céu possa se abrir e você seja renovado, colocando a sua esperança em Deus e veja um novo amanhecer surgindo. Olha só o que diz o Salmo de número 42, verso 5, me permita ler com você. Diz assim a palavra de Deus, Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O Salmo 42 é um verdadeiro poema e em cada verso expressa o anseio pela presença de Deus, o desejo de estar novamente no templo e adorá-lo. O refrão deste poema é uma oração que inicia com o mais profundo sentimento do autor, que olha para dentro de si e vê sua alma triste e perturbada. E como uma resposta para a sua alma, o salmista diz que para que ele ponha a esperança em Deus, ele termina com um voto de louvar a Deus diante do altar, pois ele, somente dele, é fiel e cuida dos seus. Eu lembro que em janeiro de 2017, nós planejamos uma viagem em família, eu, minha esposa e nossa filha Laura. Sonhamos com cada detalhe daquela viagem, mas logo no primeiro dia minha filha começou a não se sentir bem. Quando decidimos levá-la ao hospital, fomos surpreendidos com uma apendicite, que já havia supurado. Ainda me recordo da médica olhando para mim e falando, pai, eu preciso salvar sua filha, não tenho tempo para explicar. Eu segurando a mão da minha filha, que ficou chorando, orei, senhor, minha alma está angustiada, cuida da sua filha, pois eu sou apenas um mordomo. A noite se tornou mais fria e minha sensação era de que a minha alma sentia aquele frio batendo profundo. Foram horas de cirurgia, dias de UTI, dias no quarto. Nossas férias haviam sido interrompidas. Nosso chão fora tirado, mas colocamos a nossa esperança em Deus. E no dia 31 de dezembro, 12 meses depois, enquanto eu conduzi o culto de ano novo, minha filha se aproximou e pediu para falar. Eu passei o microfone e ela disse, estou aqui para agradecer a Deus e louvar a Ele, pois eu nasci de novo neste ano. Deus cuidou de mim. Quando a nossa esperança é depositada 100% em Deus, o céu se abre diante das adversidades que nos surpreende. E o Pai se revela e na sua força podemos colocar a nossa confiança. Justamente nos momentos em que nos sentimos mais impotentes, temos a oportunidade de conhecer mais profundamente o Deus a quem servimos. Hoje, pode parecer que as estações da vida aconteceram todas num único dia e momento. Pode parecer que o chão não existe, que a neblina toma conta e que não é possível enxergar um palmo à frente. A decepção, as desilusões, produzem tristeza na alma, mas é neste momento, neste exato momento que você pode erguer a voz do coração e louvar aquele que lhe dá a esperança. Queridos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Mesmo que nossa alma esteja abatida, vamos colocar nossa esperança nele e fazer o que este salmo expressa, pois ainda o louvarei. Ele é o meu salvador e o meu Deus. Nós vamos ouvir uma linda canção composta por um amigo, Oswaldo Ferraz, interpretada pela Simone Caroto. O meu desejo é que a melodia e a letra te inspirem a louvar ao Senhor, pois somente nele está firmada a nossa esperança. Quando o céu fecha Ainda assim, Senhor, somente a Ti, Senhor, louvarei. Todos os dias Quando o sol se pôr e o frio chegar E eu só na escuridão Ainda assim, Senhor, somente a Ti, Senhor, louvarei. Com alegria Pois é só em Ti Nos Teus caminhos Na Tua força Que eu posso confiar Pois é só em Ti Pois é só em Ti Na Tua esperança Que me renovo, me alegro Me guardo e espero Que o céu se abri No novo amanhecer Quando o céu fecha E a chuva cair E molhar o meu coração Ainda assim, Senhor Ainda assim, Senhor, somente a Ti, Senhor, louvarei Todos os dias Quando o sol se pôr e o frio chegar E eu só na escuridão Ainda assim, Senhor, somente a Ti, Senhor, louvarei Com alegria É só em Ti Nos Teus caminhos Na Tua força Na Tua força Que me renovo Que me renovo Que me renovo, me alegro Me guardo e espero O céu se abri No novo amanhecer Pois é só em Ti Nos Teus caminhos Na Tua força Na Tua força Que eu posso confiar Pois é só em Ti Pois é só em Ti O céu se abri Que me renovo Que me renovo Me alegro Me guardo e espero O céu se abri No novo amanhecer Amém, queridos Que letra preciosa Dessa canção E eu quero neste momento Pedir a Deus Que o céu possa se abrir No novo amanhecer E você nascer de novo Louvando a Ele com alegria Pois Ele, Jesus Somente Ele É a nossa esperança Vamos orar juntos, queridos Pai, diante da Tua presença Nós estamos aqui Quando nós falamos De esperança Para a nossa vida Nos momentos de conflitos Da nossa alma É tão difícil Humanamente Nós enxergarmos Caminhos Ou respostas Mas quando nós Buscamos ao Senhor Quando colocamos Essa esperança No Senhor Ah, Pai querido É o Senhor Que venha A nossa presença E segura As nossas mãos Para que a gente Possa se colocar De pé E caminhar Seguro Pelos caminhos Que o Senhor Prepara Para nós Por isso Neste momento Pai, eu quero Pedir ao Senhor Olha para a vida De cada um Dos Teus filhos Que estão conosco Aqui participando E que de uma forma Tremenda Especial Sabe, Pai Aquela ação Singular Que é incomparável Do Senhor Se mostra Se rever Neste momento Para a vida De cada um E que através E que através Do toque Do Senhor Eles possam Viver e experimentar A plenitude Da ação Do Teu Espírito Santo Mas de um Senhor Que se torna O nosso chão Onde a gente Não está encontrando Mais o chão O Deus Que se torna O nosso abrigo A nossa segurança Por causa Da Sua fidelidade Pai Abençoe A cada um Revela Tua graça É o Teu amor É aquilo Que oramos juntos Em nome de Jesus Amém Amém Será muito especial Você compartilhar Conosco O que Deus Falou Ao seu coração E também O seu pedido De oração É só enviar Para o e-mail Que aparece abaixo Tempoepausa Arroba Pibcuritiba.org.br Você é precioso Você é preciosa Aos olhos de Deus Deus abençoe A sua vida Que me renovo Me alegro Me guardo E espero O céu Sabe Que me renovo Me alegro Me guardo E espero O céu Se abre Num novo amanhecer E semua göra Aos olhos de Deus GETAi O céu Aos olhos de Deus Trocai O céu